Música Os maiores poetas da nossa língua escreveu Quando encontrar alguém, e se alguém fizer o seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se as olharem e se cruzarem, e neste momento houver o mesmo ouvido intenso entre eles, fique alerta, pode ser a pessoa que você está esperando sempre nos dias aqui. Se o tópico dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante, se os olhos que cheiram d'água neste momento, perceba, existe algo mais que o que você está esperando. O primeiro, o último pensamento do seu dia para esta sensação, se a bomba é o meu coração, e se dá para lutar o coração, para ver, e ao fim, se mandou um abraço. Música 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 Música